Estamos aqui na Secretaria Estadual da Educação, explicar como funciona o programa de prevenção de acidentes e violência na escola. Converso agora com a coordenadora do programa, Patrícia Sanchotene. Patrícia, qual a importância deste programa nas escolas estaduais hoje em dia? Bom, eu considero que toda vez que a gente envolve toda a comunidade escolar para decidir a melhor forma de atuar naquelas questões que vêm preocupando a escola, que muitas vezes tem a ver com indisciplina, mas que muitas vezes vão também para situações um pouco mais graves, a gente traz mais qualidade no resultado. Então qual é o objetivo das comissões de prevenção de acidentes e violência escolar? É justamente envolver toda a comunidade escolar, aqueles cinco grupos de atores, que são pais, alunos, funcionários, professores e a equipe diretiva, para que possam avaliar as coisas que vêm acontecendo na escola e a partir daí ver ações que podem ser trazidas através de parceiros da Cipave, para que se melhore determinadas questões, para que se pense formas de agir. Tu saberia elencar quais são os maiores problemas que acontecem com as crianças e adolescentes dentro das escolas? Bom, a questão do bullying, infelizmente, a gente sabe que hoje em dia é muito grave, principalmente em relação às questões envolvendo a disseminação das informações nas redes sociais, né? Então a gente vê que às vezes um xingamento dessa natureza, principalmente numa rede social, faz com que venha de uma forma tão pesada para cima daquele adolescente, que às vezes eles não conseguem suportar. Como que as escolas fazem para se inscrever e participar deste projeto aqui no Rio Grande do Sul? Sim, o nosso contato é aqui mesmo, na Cipave, nós temos um site www.cipave.rs.gov.br, ali explica todos os passos, explica como funciona o projeto, já tem a nossa relação de parceiros, e a única coisa que a escola precisa é realmente querer fazer parte, né? A questão administrativa de cadastramento é uma questão toda muito simples. Tá certo, muito obrigada, Patrícia. Estas foram as informações do programa Cipave, aqui no Rio Grande do Sul, e para o Editorial J, Luana Martins. e aí Obrigado.